Atenção, olha. Licença, meus mentores, né? Acredito que meus mentores estão aqui, a Bruninha, a Alice. Bom dia, gente. Lembrando que eu sou a lana do canal Sobrenatural. Gente, hoje a gente está aqui no cemitério Santo Isabel do Guamá. E a pedido do meu anjo, ele pediu pra mim voltar aqui. Por quê? Tem espírito falando, gente. Tem os guardiões do cemitério. Meus mentores estão aqui. A Alice, a Bruna, o Breno, a minha irmãzinha. Bom dia, minha irmãzinha. Rafael. Ela estava perguntando o Rafael. Meus mentores estão todos aqui. Por quê hoje? Rafael, né? Rafael. Gente, o meu anjo pediu pra mim voltar aqui. Eu estou até doente, com a garganta inflamada. Vocês estão vendo a minha avó, né? Hoje eu nem vim aqui, mas... É porque hoje eu estou fazendo sete e meia de canal, né, senhor? Nós estamos de parabéns hoje. Começamos com a equipe, né? Andréia, Shelton. E o meu anjo falou que, depois dos meus seis meses, a minha vida ia mudar, gente. Está mudando mesmo, né? Estou sendo reconhecida em vários países. Muita gente me ligando pela minha parte espiritual. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Gratidão. Eu agradeço a todos vocês, gente. Eu tenho seguidores em Portugal, Estados Unidos, Alemanha, França. Itália. Itália, né? E outros países. Gente, eu moro no Pará. Moro bem longe, né? E eu estou muito feliz. Pará, olha, o Rafael. O Rafael falou Pará. Gente, eu não entendi. Eu mandei um abraço pro Rafael. Só a Zoe, mas a Zoe não está aqui, mas a Zoe está bem próxima. Né? E eu quero agradecer a todos os meus mentores. E hoje eu estou aqui no jazido da Severa Romana, né? A moça que foi tirar a vida dela grávida, né? Foi um policial, né, Shelton? Foi. A vida dela grávida, parece que queria ela, né? Queria abusar dela grávida. Queria abusar dela grávida. E ele assassinou ela com um golpe de navalha no pescoço. Exatamente, gente. Isso aconteceu em 1900, tá? Então, essa moça, na época que ela faleceu, de lá pra cá, ela deixou muita história e ainda deixa, né, Shelton? Muitos pedidos. Inclusive, olha, tem até um camininho, porque a gente sabe que tem muita gente que vem pra cá, né? Vocês podem ver, está abandonado o cemitério de São Isabel, no Guamá. Ela pede pra ela. Muito mato. Um bom casamento pra ti, uma boa pessoa na tua vida, né? O Shelton também. Né, Severa? Ajuda a minha equipe aí a arranjar uma pessoa ótima pra trazer a felicidade deles. Porque ela faz milagres, gente. Amém. E na segunda vez que eu vim aqui, o meu anjo falou que ela é uma mentora. Ela estava trabalhando em algum centro espiritual, gente, tá? Não é porque ela é daqui de Belém que ela só vai trabalhar aqui, ela pode trabalhar em outros locais, tá? Porque ela vive numa colônia espiritual. E o filhinho dela também, que estava na barriga dela, né, Shelton? Porque tinha quanto meses? Nove era, sete. Sete meses, né? É, eu estava falando você já. Ele foi... Claro, um anjo, hein, eu pôio. Um abraço? Pra quem é o abraço? Pra quem? Alguns dos nossos mentores estão mandando o abraço. Gente, eles estão todos aqui reunidos, né? Mandou um abraço. Pra quem é o abraço? Um abraço pra equipe, que hoje a gente está fazendo sete meses, né? Vamos lá, gente. Um abraço pra eles também. Uma moça no jazigo da Severa Romana, né? Uma moça, parece que ela tinha 19, era 20 anos, né, Shelton? É, 20 anos. Foi e perdeu a vida dela. Pelo uma pessoa irresponsável, né? Era um policial de farda, gente, né? Tirou a vida dela. Hoje ela está numa colônia espiritual. Meus mentores espirituais e meu anjo. Senti a presença do meu anjo. Tá aqui, né? Eu estou aqui. Lembrando, né, Lana, que é tantos pedidos que até onde você está pisando, ó, é plaquinha. Exatamente, gente. Olha, tudo isso aqui é plaquinha, né? Então, ó, é plaquinha. Graças alcançadas. Exatamente. Tem até essa casinha. Essa casinha é tão bonitinha. Me chamou a atenção, né? Pra quem está com problema de saúde, coloca o pedido aqui no canal, nesse vídeo, nos comentários. Exatamente, gente. Vocês podem pedir pra ela, né? A Cervera Romana, né? Ela tem despedido tanta gente que... Me contaram, Shelton? Me contaram pra gente que era tudo lindo até ali, né? Só que o tempo a arquitetura vai abandonando, né, gente? É, aqui onde está esse matagal ainda é um pacho, ó. Isso aqui tudo é plaquinha, só que o mato tomou conta. Claro. Meu anjo, é você que está falando aí? Qual era a surpresa que você ia me falar? Hoje nós estamos fazendo sete meses de canal, né? E meu anjo pediu pra mim vir aqui, gente. Eu mesmo doente com a garganta inflamada, né? Que a minha voz está horrível. E ele pediu pra mim vir aqui, né? Porque ele disse que ele tinha uma surpresa pra mim, né? Inclusive, eu nem consegui dormir essa noite. Preocupada com essa surpresa com o meu anjo. E aí me falar. Lembrando que eu sou a Nona do Canal Sobrenatural. Eu sou aqui de Belém do Pará. Tem muita gente que pergunta, né, Shelton? E pelo que eu vejo, gente, eu sou a única que trabalha com o Spirit Box, né? Ajudando nossos irmãozinhos a ser levado, né? Os que estão presos, estão presos de ajuda. E a Alana chega lá e resgata. Não entendi, meu anjo. O que você falou? Lembrando, gente, que o meu anjo é o Miguel Arcanjo, tá? Tem muita gente que pergunta. Não vão se confundir o meu anjo com o Rafael. O Rafael... Você falou que quando eu enterasse seis meses de canal, ia ter uma surpresa, não foi, gente? Que ele falou? Então, hoje, eu tô fazendo sete meses de canal. Aí você pediu, meu anjo, pra mim vir aqui. Você tá falando cura, é isso? Meu anjo, gente. É isso, meu anjo, que eu tô ouvindo? A minha missão agora? Missão de cura, é isso? Cura, gente, olha. Maravilha. Qual é a outra que você tá me falando aí? Gente, eu não acredito. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi, gente. Pera aí. Meu anjo tá falando que a Severa Romana vai ser minha mentora. Vai trabalhar com a gente. Meu Deus. Ai, eu não acredito nisso. Deixa eu ver se eu ouvir direitinho. É por isso que todos os meus mentores estão aqui. Adriana, Sheldon. Ai, meu Deus, maravilha. Olha como você caiu toda piada. Era o meu sonho. Era a moça do táxi, né? Que eu sempre falei pra você, né? Olha, o Rafael acabou de falar também. E a Severa Romana, gente, ela vai ser minha mentora também. Ela vai trabalhar com a gente. Era de cura. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Ai, gente, eu tô até chorando. Esse era o meu presente que vocês iam me falar. Ah, era. Desculpa aí, gente. Eu tô chorando. É isso, né? A Severa Romana, ela vai ser minha mentora, gente. Ela vai trabalhar com a gente na nossa equipe. Muito obrigada, meu anjo. Gente, eu tô chorando. Desculpa aí, tá? Obrigada. Eu que te agradeço. Olha, ela tá falando obrigada. Não, eu lhe agradeço, né? Porque o meu sonho, gente, toda vez que eu vim aqui, eu sempre falava pro Chá. E pedia pro meu anjo que eu queria a Josefina e ela trabalhar comigo, na minha equipe, né? E ontem ele falou vá lá no cemitério que você vai ter uma surpresa. Igualzinho como ele falou do Breno, né, Chá? Sim. Ai, obrigada. Obrigada, senhor. Obrigada pela minha parte espiritual. Obrigada, meu anjo. Obrigada, Alice. Obrigada, Zoe. A Zoe, que também a mãe me entregou pra ser minha mentora. E muita gente gosta da Zoe. Obrigada, Breno. Obrigada, minha irmãzinha. A minha irmãzinha, ela é minha irmã. Ela já veio como a minha mentora. E agora? Eu tô ganhando. Rafael, Alice. E eu tô ganhando agora. Severa Romana, gente, né? Tô ganhando ela como a minha mentora. A gente vai resgatar muito os irmãozinhos. Eu gosto muito de estar em cemitério também. Quem é, Alice, que tá falando? Que surpresa, né? Que eles fizeram, né? Pra mim. Gente, ai, meu Deus. Eu tô muito emocionada. Tá chorando, Andréia? Ai, gente. Todo mundo tá emocionado. A partir de agora, a Severa Romana vai trabalhar com a lana sob natural, né? Tá certo, olha. Eu agradeço de todo o coração. Acende vela aí, Andréia. Acende vela, Shelton. Acende vela. Eu já botei uma velhinha aqui, né? A gente vai fazer o nosso pedido, gente. Que a partir de agora, os lugares que a gente vai, eu vou chamar ela, tá? Lembrando que nem todo canto que eu estou com o Shelton e a Andréia, nossos mentores estão perto da gente. A gente chama, tá, gente? Muita gente que não sabe sobre a espiritualidade, os mentores, eles vivem numa colônia. E digamos assim, eu venho pra cá e como eu vinha pra cá receber essa surpresa, eles estão todos aqui perto de mim. Porque o meu anjo comunicou, né? E quando eu vou pra outro lugar com o Shelton, eu aviso, olha, eu vou pra tal lugar. Aí vai dois comigo, três. Às vezes tem só um, tá? Mas nem todo o tempo eles estão todos perto de mim. Como eu já falei, quando eu estou lá em casa, sempre a minha irmãzinha que fica comigo. Quando eu estou em casa, assim, lá dentro de casa, eu sempre estou só, mas geralmente a minha irmã está perto de mim. Quando eu acordo, gente, lembrando, todo médium, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Toda noite eu acordo três horas da manhã, gente. Três horas, olho no relógio, eu acordo. Porque todo médium, todo médium acorda nesse horário, né? Eu acordo, olho, faço uma oração e durmo de novo, tá? Meus mentores, eles me acordam pra me tomar meu remédio. Porque como eu estou tomando remédio pra pressão baixa agora, eu esqueço, né, Sheldon? E eles me acordam, gente, pra me tomar meu remédio naquele horário certo, né? Eu agradeço muito a eles por eles me ajudarem, que agora eu estou tomando remédio direto, usei uns aparelhos aí, né, pra ver como é que estava a minha pressão. Do nada apareceu isso em mim. E meus mentores estão me ajudando, né, pra não acontecer nada com a Lana, pra me ajudar mais nossos irmãozinhos que estão aí desencarnados, né? É desculpa aí que a minha voz está sumindo um pouco porque a minha garganta está inflamada. Mas hoje eu tinha que receber esse presente, né, gente? Sete meses de canal. E meu anjo veio me me comunicar agora que ele vai me dar uma força espiritual na parte de cura, né? De cura, isso mesmo. Lembrando, gente, que eu já visitei algumas casas aí que tem problema de saúde, né? Eu fiz umas orações e tive um êxito através dos meus mentores, né? Hoje eu vou ter uma live e a gente vai ficar ao vivo falando com isso aí. Então, no TikTok. É, no TikTok, gente, tá? E meu anjo já estava lá nessa casa, já me dando apoio, gente, porque o senhor de lá me agradeceu muito. Ele estava sem andar, né? Eu ensinei lá um remédio, fiz uma oração para ele e aí ele começou a andar, mandou ter um vídeo. E eu falei para ele, olha, né, eu, meus mentores, tá, gente? Meus mentores que foram lá e ajudaram. Então, eu fico muito grata, né, Xelto, né? Ele mandou um áudio, eu até mandei um áudio para a minha família, ele me agradecendo. Então, tá aí, né? De hoje por diante. Lana vai ter mais uma força espiritual na parte de cura. Gratidão, né, Xelto? Amém. Amém, né? Gratidão. É como ele falou, depois dos seis meses de canal você vai ter bastante surpresa. Eu já tive uma. Ganhei ela como minha mentora. Foca aí, Xelto. A foto dela tá bem... Tá bem grata. Mas eu vou ver se eu restoro essa foto. Vou pedir autorização lá do cemitério, né? Pra gente dar uma restaurada, né, Xelto? Verdade. É, eu vou pedir, gente. Aí, Alice tá falando. Alice, foi aniversário da Alice, viu? Essa semana. Parabéns, Alice. Né? Ela tá mandando parabéns. Parabéns. Ela gosta das oi, né? Gente, sempre alguém escolhe o mentor, né? Então, aqui, gente, eu vou... Eu tô muito emocionada. Eu tô muito emocionada porque hoje, lá na minha live, eu já vou chamar ela como a minha mentora, né, Xelto? Eu tô feliz, gente. Eu tô muito feliz, né? Ela tem 123 anos, né? Bora, Adriana, fazer a matemática aí. 123 anos de morte. A Adriana quer fazer a matemática. 123 anos. Ela tem de falecida, né? E ela veio trabalhar comigo, gente. Ela é uma mentora espiritual. Severa romana, né? Vai ser minha mentora espiritual, tá? Agradecida, gratidão. Então, entra no nosso canal e se inscreva lá, né, equipe? Isso. Se inscreva lá no nosso canal. Deixa o like. Que agora é só sucesso, né, nosso canal. Mais uma mentora na minha vida. Gratidão. Obrigada, Deus. Obrigada, meu anjo. Meu Miguel Arcanjo. Obrigada, olha. Obrigada, Alice. Obrigada, minha irmãzinha. Obrigada, Rafael. Obrigada, Zoe. E obrigada, Breno, né? O Breno é daqui de Belém. Me aumentou também, gente. Obrigada, gratidão. Jogo agora para fora de mim todos os maus pensamentos. Pensamentos de desânimo, pessimismo, desnorteio. Coloco aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo todas as minhas dores físicas e espirituais. Coloco no sangue sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo todas as ciladas armadas e praticadas pelo poder diabólico. Nenhum poder satânico é mais forte que o poder que está envolto em mim, pois pertenço a Cristo Jesus. Pertenço a Ele de corpo e alma. Pelas santas e sagradas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo eu renuncio neste instante a todas as tentações que vêm me perseguindo porquanto sou criatura de Deus Pai, Filho e Espírito Santo e porque eu creio no mistério da Santíssima Trindade e porque eu creio no Teu sangue derramado na cruz para a salvação dos meus pecados e dos pecados do mundo inteiro. E creio em Maria Santíssima, que escolhida foi para ser a Mãe Gloriosa de Cristo, o Verbo Encarnado. E eu creio na solução de todos os meus problemas, sejam de ordem emocional, material, físico ou espiritual, sendo eles difíceis ou não. Eu creio nas portas abertas para a minha vida, não porque eu as vejo abertas, mas porque sei que meu Pai, o meu Criador, o Criador de todas as coisas a está abrindo para mim. Repreendo toda a confusão satânica que tenta subjugar a minha mente, prostrando-me em dores físicas. Corto todo o mal que tenta desfazer o bem em nome do Pai. Corto todo o mal que tenta desfazer o bem em nome do Filho. Corto todo o mal que tenta desfazer o bem em nome do Espírito Santo. Uno o bem ao bem para que o bem se espalhe e corto, desamarro, desato, desenlaço o que é mal do mal, para que seus grilhões se enferrugem e apodreçam no fogo eterno. Toda a potência infernal fica agora subjugada aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e meu corpo torna-se são, minha mente pacífica e serena e meu coração iluminado pelo poder do céu, do alto, do infinito mais belo que há. A cruz é a minha luz. A cruz é o meu símbolo. O terço é a minha arma mais potente. Minha família é...